Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Se inscreva para não perder nenhum conteúdo e para fazer parte também da nossa comunidade. Confira o vídeo de hoje produzido por nosso especialista. Fala pessoal, tudo bem? Meu nome é Rafael de Pieri, eu sou especialista back-end e hoje vou falar um pouquinho sobre o MySQL. Vou responder algumas perguntas para tirar algumas dúvidas de quem está nos ouvindo. Bom, a primeira pergunta é quais são as vantagens e desvantagens de se utilizar o MySQL? Bom, na minha visão tem algumas, acho que as mais relevantes são a questão da portabilidade, onde eu consigo rodar o MySQL no Windows, no Linux, no Mac e em outros 17 SEOs, isso mesmo, outros 17 SEOs que eu nem conheço. A gente consegue rodar o MySQL em todos os SEOs mais conhecidos e outros que a gente ainda vai conhecer. A gente consegue rodar o MySQL nos principais provedores de nuvem, de serviço na nuvem, como o Amazon, Google Cloud, Azure e também na Saving Cloud. Com um único clique aí você consegue facilmente prover um banco de dados MySQL. Outro ponto super importante é a performance. Desde a versão 5.4 foi trocada a engine, então as transações não são mais blocadas por tabelas e sim por registros na tabela. Isso melhorou demais a performance, porque antigamente havia muitos relatos de lock no uso de MySQL, e isso foi praticamente encerrado com a questão do INDB. E todas as releases do MySQL tem como principal foco a performance, melhorar a capacidade de processamento. E tem diversos outros mecanismos que foram adicionados, como o Buffer Pool também, pra melhorar o gerenciamento da memória utilizada ali, do tráfego de dados que o MySQL fornece pra quem tá fazendo a consulta ou inserindo dados, né? Então, a performance é algo extremamente interessante, uma característica muito importante do MySQL. Outro ponto é muito simples também, a gente consegue subir no servidor minutos. Questão de documentação também é extremamente rico, Então, toda ferramenta que você vai definir como sendo a característica da sua nova aplicação, é importante analisar a documentação e como ela também se comporta no mercado, se tem bastante grupos de discussão, bastante fóruns de discussão, até pra que você não seja ali apenas mais um utilizando uma ferramenta que ninguém utiliza e nem discute sobre pra que ela seja melhorada continuamente. Assim como o MySQL foi, antigamente tinha muitos problemas de performance e hoje é um banco conhecido pela performance e tem outros oriundos do MySQL, como a Aurora, que é basicamente um fork da solução, diria que seria o MySQL tunado. E tudo isso é por conta da preocupação de melhorar a performance desse banco de dados. Ele é open source, ele é regido pela licença EGPL, General Public License, ele é gratuito e tem muito engajamento também, é um ponto super importante da comunidade, em questão de melhorar, de trazer novos plugins, novas soluções pra que esse banco de dados evolua. Tem também um ponto super relevante, é a variedade de linguagens que se conectam com o MySQL, né? Então, se você tem uma aplicação Java, PHP, Python, Delphi, qualquer outra linguagem, com certeza vai ter um driver super fácil pra você utilizar e se conectar ao banco de dados, né? Então, fique bem tranquilo quando escolher o MySQL. Além, é claro, de ter alguns mecanismos super importantes de segurança, né? Como a OpenSSL, você consegue aplicar, né? Usando um certificado pra que melhore a sua capacidade de segurança ali do seu banco de dados. Além de gerenciamento de roles e outras questões mais ali a nível de autorização, né? Bom, vamos pra segunda pergunta que é Como conectar o meu MySQL usando o Workbench e os principais erros que podem surgir na conexão com o servidor MySQL? Bom, pra se conectar com o Workbench é extremamente simples, basta você ter o host do seu banco de dados, né? Qual é o endereço da onde está hospedado, né? Pode ser local, né? Se for local, local host, porta sempre padrão ali a 3306 do MySQL. Você pode alterar isso, mas é o padrão. E você precisa ter o usuário e senha. Então, é extremamente simples. Você instala o seu Workbench, você provê o local do seu banco de dados, seja ele na nuvem ou local. Usuário e senha, porta sempre 3306. Então, é extremamente simples. Os principais erros de conexão com o servidor MySQL é exatamente essa questão da não configuração adequada da sua conexão. Bom, e os principais erros de conexão que nós podemos ter são credenciais incorretas, né? Ou seja, você está tentando acessar um recurso com credenciais que não permitem o acesso. Você pode ter também o seu banco de dados corrompido, né? Basicamente, você acessa corretamente, só que por algum motivo ele está inoperante, né? E aí, sim, é necessário você acessar o seu servidor e analisar o que aconteceu, né? E por que o seu banco de dados não está rodando de forma adequada, né? É sempre importante, né? Que você, quando tem um banco de dados, também possua um backup, né? Uma réplica com os seus dados para que caso aconteça algum problema de corromper os dados, né? A gente consiga ter em um outro local físico, né? Uma cópia exata do que foi de fato ali perdido, né? Então, sempre preze pela replicação dos seus dados, né? Também é um recurso que a Saving Cloud fornece facilmente com apenas um único clique ali no console da Saving Cloud. A instabilidade que a aplicação pode enfrentar na conexão com o banco de dados, né? Quais são as principais causas? Eu vejo duas, tá, gente? A primeira é falta de índice, né? Você faz uma consulta com um determinado banco ali, com um determinado atributo fazendo um filtro e esse filtro eventualmente usa um atributo que não está indexado adequadamente. Então, nesse cenário, a gente pode ter uma lentidão na busca dos dados e, consequentemente, isso pode acarretar ali na deteriorização da minha aplicação, tá? O segundo ponto é você abrir uma sessão para o banco de dados e não encerrar. Então, esses são os dois pontos aí que eu vejo como mais gritantes, né? Pelo menos aí nos meus 12 anos de carreira. Então, sempre crie índices adequadamente, né? Para as tabelas, baseado nas consultas que você vai fazer. É bom não exagero em índices, né? Porque eles também impactam negativamente na inserção de dados ou atualização. E sempre feche a sessão que você abriu para o banco de dados. Então, sempre coloque isso em mente. Índices bem resolvidos e sessão bem gerenciada pela aplicação. E a última opção é o uso do Galera. Ele só está disponível no MariaDB, que é, como eu disse anteriormente, um fork do MySQL, mas também é um mecanismo, né? Ele é uma abstração de dados ali que, se você adicionar ele ao MySQL, ou o MariaDB no caso, ele possibilita que vários servidores ali do banco de dados sejam organizados de uma forma interligada ali, onde cada máquina é conhecida como um nó dentro do cluster, né? O que ele possibilita nesse cenário? Ele possibilita uma alta disponibilidade, né? Além de uma escalabilidade sem limites, né? Com novos nós, a gente adiciona a opção de escalar horizontalmente, né? O que isso quer dizer? A gente consegue adicionar novas máquinas para que a nossa capacidade de performance ali e disponibilidade seja aumentada na nossa solução de banco de dados. Então, também é uma outra opção, né? E extremamente tranquilo, extremamente simples, né? De se fazer, facilmente configurável via Save in Cloud, gente. Pessoal, para encerrar aqui, a gente vai falar um pouquinho sobre as soluções que a Save in Cloud fornece, né? Então, nós temos aí todo um ambiente clusterizável, né? Extremamente propício, né? De uma maneira muito simples de fazer, de forma muito fácil de configurar. Se você acessar a plataforma da Save in Cloud via console, você vai perceber que há diversas formas de você clusterizar ali, de ter várias máquinas oferecendo tanto a escrita quanto a leitura dos dados no seu banco de dados, né? Aí você me pergunta, por que clusterização? Porque é um requisito obrigatório quando nós estamos falando de aplicativos de produção altamente carregados, né? Exatamente para você ter a garantia de alta disponibilidade e alto desempenho. Então, quando nós estamos falando desses dois atributos que a sua aplicação precisa ter, a clusterização é fundamental, tá? E, como eu disse, não é algo tão simples de fazer, mas a Save in Cloud facilita isso para você. Tem um único botão, né? Na hora que você vai acessar para fazer a configuração, facilita demais a sua configuração. Então, inclusive até é possível você visualizar na imagem que tem ali um botão auto-clustering, né? Então, se você selecionar essa opção, você automaticamente está criando um mais nós ali dentro do seu parque de máquinas, né? Do seu ambiente para trazer exatamente essa alta disponibilidade. E aí você tem algumas opções de esquema, né? Ah, como é que eu vou fazer a minha redundância ali de dados? Como é que eu vou manter o meu ambiente saudável, autodisponível, né? Então, você tem a opção ali de master-slave, master-master e também do galera, né? Então, assim, o que são esses caras? Isso nas opções MySQL, tá, gente? E também do MariaDB, que é um fork no final do dia, né? Do MySQL. Então, são muito similares, funcionam de forma muito parecida, tá? E o que seria, então, esses três esquemas que eu estou falando? O master-slave é quando você tem uma máquina de escrita, uma máquina de leitura e ali dentro há um event source, responsável por fazer toda a replicação. Então, nós temos ali, por baixo dos panos ali, uma engine que pega todos os dados do wall-sender, né? No caso do Postgres, era o wall-sender do MySQL. Ele tem uma outra estrutura, não lembro exatamente o nome. Então, ele chupinha ali, entre aspas, né? Toda a informação que está contida, as alterações são realizadas, e ele repassa as informações para a segunda máquina, né? Então, basicamente é isso, é isso que eu queria comentar com vocês. Muito obrigado e até a próxima, gente! Gostou do conteúdo? Se inscreva no canal para não perder mais nada! Aproveite também e participe dos grupos que estão aqui na nossa descrição. Lá você encontra discussões e muito conteúdo. Aproveite também para seguir as nossas redes sociais, e é claro, para mais conteúdo, acesse o nosso site. Até a próxima!